ELECTROCOSP Parabéns do Conceiro, Deus forte, Príncipe da Paz Parabéns do Conceiro, Deus forte, Príncipe da Paz Emanuel, Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Eu te citei agora o que achara também Correndo uma luta por mim Encheu o diabo pra estar comigo O pé é o dia do pra estar comigo Maravilhoso suceder o teu forte príncipe da paz 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 Emanuel, Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel, Emanuel Maravilhoso conselheiro, Deus forte e triste vir a paz E triste vir a paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte e triste vir a paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte e triste vir a paz Emanuel, Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel, Emanuel Deus forte e triste vir a paz Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel, Emanuel Maravilhoso conselheiro, Deus forte e triste vir a paz Maravilhoso concedendo Deus forte, princípio da paz Maravilhoso concedendo Deus forte, princípio da paz Paravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz